Beber cachaça lá no botequim Com meus amigos já não posso mais É só eu colocar o pé pra fora Não dá meia hora, ela vem atrás Fica mexendo na minha carteira Me esbilhotando no meu celular Tudo que faço ela desconfia Até minha sombra quer investigar Ela é doente e apaixonada Eu sou do tipo tranqueira demais Ela conserta minha vida errada Tem amor de sobra e não sabe o que faz Esse ciúme é um pé no saco Mas mesmo assim não deixo de te amar Se eu perder o amor dessa louca Não vou achar outra pra me aguentar Beber cachaça lá no botequim Com meus amigos já não posso mais É só eu colocar o pé pra fora Não dá meia hora, não dá meia hora Ela vem atrás Fica mexendo na minha carteira Me esbilhotando no meu celular Tudo que faço ela desconfia Até minha sombra quer investigar Ela é doente e apaixonada Eu sou do tipo tranqueira demais Ela conserta minha vida errada Tem amor de sobra e não sabe o que faz Esse ciúme é um pé no saco Mas mesmo assim não deixo de te amar Se eu perder o amor dessa louca Não vou achar outra pra me aguentar Se eu perder o amor dessa louca Não vou achar outra pra me aguentar Ela é doente e não dá pra me aguentar